Eu vou parar com 80. Não. Vocês querem que ele pare? Mulher vive mais do que homem. Mulher aguenta mais do que homem. Você não sabia disso? 7, 8 anos mais. Jura? É, a mulher vive mais do que homem. Então você vai ter que me aguentar até 89. Fazer o quê? Com todo prazer. Você com saúde, você não precisa nem ser artista. Vindo pra cá pro SBT e cumprimentando os seus colegas e o público, não precisa nem fazer nada. Pode ficar sentada lá no seu escritório. Vocês são testemunhas. Claro. Opa! Ai, ai, tá bom. Ai, ai, tá bom.